o quão importante é então vamos falar pro cara que é marombeiro que treina com peso que quando eu comecei a treinar me falaram que eu não podia fazer cardio porque senão eu nunca ia deixar de ser frango então meus primeiros anos de treino era só ferro e foda-se e aí porra, ficava ofegante pra cacete no treino fazia uma série, quase morria sem ar porque eu não tinha nada de cardio zero o coração, quando a gente está fazendo musculação ele está bombeando sangue contra um músculo que está sendo contraído certo? então você imagina você ali na cadeira extensora porra, eu tenho que fazer o sangue chegar nesse quadríceps que está contraído então ele precisa de uma força do caralho pra conseguir empurrar esse sangue então a adaptação que o treino de musculação faz é você espessar né deixar mais grossa a parede do coração hipertrofiar a parede do coração pra ter mais força pra bombear contra o músculo que está contraído sim, isso é uma adaptação isso é uma adaptação mas essa adaptação também ela tem que ser avaliada de acordo com a idade que o cara tem com os anos de carreira né sim mas vamos lá essa é a adaptação da musculação tá, beleza adaptação do exercício aeróbio é o contrário o seu músculo não está rígido contraído por exemplo, você está correndo você está bem solto está oxigenando oxigenando e está circulando muito sangue então o coração está recebendo um volume grande de sangue pra distribuir então está chegando muito sangue no coração num você está fazendo força contra o músculo contraído no outro ele vem livremente um grande volume qual que é a adaptação que o aeróbio faz? ele aumenta as câmaras cardíacas pra receber mais sangue então quando você faz as duas coisas junto quando você faz cardio e treino de ferro é o perfeito porque você tem essas duas adaptações o que que acontece? eu tenho uma câmara maior cabe mais sangue no meu coração e ele tem mais força pra contrair existem patologias pros dois lados então o cara que faz só ferro muito se falava antigamente da hipertrofia cardíaca concêntrica então o coração ele espessa a parede pra dentro e diminui a câmara você tem um volume menor de ejeção então e o cara que às vezes faz só o cardio ele tem uma puta câmara a parede bem fininha que também pode ser patológico então assim, o ideal é se você quer desempenhar bem e ter saúde você tem que fazer cardio todo mundo tem que fazer cardio pra você ter essa adaptação no coração e além disso você tem que pensar que o cardio vai te deixar mais forte então o cara que faz cardio em off ele treina pesado pra caralho ele se recupera bem entre as séries porque ele tem preparo pra isso já o cara que abandona o cardio ah, vou fazer cardio só pra secar aí ele não consegue mas lógico digamos você que é um cara que não tem o costume mas você já é seco ano inteiro ah, 20 minutos pós treino é, então eu, por exemplo o cardio vascular pra mim ele não seria eu tenho uma boa alimentação eu me alimento saudavelmente tudo mais mas eu sinto falta do cardio principalmente agora onde eu tô um pouco mais alto com 109 alguma coisa eu ontem peguei um halteres de 60kg pra fazer uma remadinha eu tenho força mas eu sinto que depois da décima repetição falta gás não falta gás não falta dorsal falta gás sinto que a parte cardiovascular ela fica devendo a gente tem que ir pelas recomendações gerais Organização Mundial de Saúde 150 minutos de atividade aeróbica por semana então você teria que fazer 5 vezes de 30 minutos pegando esses 150 de atividade física aeróbica quer dizer eu falo pra quem vem caminhando pra academia 15 minutos faz o exercício volta 15 minutos já bateu a meta de atividade física sensacional certo então é 150 isso pra adultos tem outras tabelas mas tem que pensar dessa forma então quem se desloca mais a pé menos de carro já bate uma atividade física fora da academia não precisa fazer um exercício físico que é uma atividade física programada pensando só na questão conceitual mas 30 minutinhos por dia então 15 antes 15 depois pra saúde a gente tá falando então deveria ter mesmo já resolve ou que daí tá se movimentando tem uma vida mais sedentária fora da academia fica então precisando de fazer uns 20 minutos igual tu falou aqui por dia eu tinha né meu amigo depois de 18 de novembro fica balançando aqui minha vida sedentária então pra quem vem só pra academia vem de carro fica se deslocando fica muito é o cara que fica o dia inteiro sentado precisa fazer ah mas eu vou perder massa muscular não tu vai ganhar potencial de fazer mais força de ganhar mais massa muscular é tão melhor você poder comer mais né é tipo ah você gastou mais beleza come mais come melhor cara e aí você